Foi apresentado esta tarde o movimento Basta. A iniciativa reúne vários grupos organizados do Sporting e surge na sequência do apelo lançado por Bruno de Carvalho, que pediu a mobilização dos adeptos leoninos. A primeira ação está marcada já para este domingo, dia de clássico. O universo leonino sente-se prejudicado pela arbitragem em vários jogos desta temporada. O que aconteceu em Setúbal foi a gota de água. Na sequência do apelo lançado pelo presidente Bruno de Carvalho na segunda-feira, que pediu a mobilização total dos adeptos sportinguistas, surgiu o Movimento Basta, composto por elementos da Juventude Leonina, Diretivo 21, torcida verde e responsáveis de vários blogs do Sporting. Basta de guardarmos a nossa indignação e a nossa revolta para nós ou para o nosso círculo de amigos. Basta de guardarmos o que sentimos para desabafos nas redes sociais, para textos nos blogs ou para manifestações esporádicas nas bancadas. Até porque já percebemos que dessa forma nada mudará. Vimos apelar a que no próximo domingo todos os sportinguistas estejam presentes em Alvalade a partir das 14h30, para aquele que será o primeiro passo deste movimento. Será o primeiro passo e será aquele em que daremos voz ao sentimento que nos une. A ação está marcada para o dia do clássico com o Futebol Clube de Porto às 14h30. A organização pede para que os adeptos se juntem na Praça da Maratona e que deem voz à sua indignação. Pedro Lopes garante que o Movimento Basta não é um apelo à violência física, verbal ou psicológica. Nós já virámos costas à corrupção e ao estado do futebol português. Agora chegou a hora de o enfrentarmos de frente. Mobilização total, mas como disse, este movimento não passa por partir dentes a quem quer que sejam em centros comerciais. Para além desta ação, estão previstas várias atividades fora do âmbito das bancadas até ao final da temporada para sublinhar a revolta dos sportinguistas quanto às arbitragens.